Olha, até o dia 28 de maio e tá rolando aqui no Shopping Rio Mar, o circuito do café com a seleção de delícias pra você aproveitar. Olha, eu tô aqui nalugando pra você que gosta de receitas caseiras e sabores variados. O pessoal preparou aqui um super combo com bolo de vó e cobertura de chocolate e um café expresso servido na casquinha. Tudo isso por R$19,90. E eu vim aqui na Copenhague que também preparou um combo especial pra você com expresso pequeno e um bumbum da linha So Good, que é sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Tem avelã, língua de gato e lajotinha por apenas R$12,40. Vai querer? Cacau Show também tem. O pessoal preparou um super combo com trio pão de queijo de três sabores. Quatro queijos, marguerita e brie damasco mais o café expresso de 30 ml por apenas R$10,90. Tá uma delícia. E aí, já correu pra cá? Tem que correr logo porque o Circuito do Café só vai até o dia 28 de maio aqui no Shopping Rio Mar.